E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal Como transferir os seus dados de um celular antigo para o seu celular novo que você acabou de comprar Muito simples e muito fácil, pessoal Não precisa aí ficar baixando o aplicativo, aquele monte de groselha Aí você vai no YouTube, o cara demora aí mais ou menos uns 10 minutos pra ficar ensinando Aquela monte de papagaiada Galera, hoje em dia não precisa de mais nada disso Existem aplicativos pra você fazer a transferência Mas de uma forma muito mais rápida e muito mais simples Essa daqui, olha aí Conecta aí um cabo tipo C para tipo C Assim que você ligar o seu celular Xiaomi ou Samsung Ele vai pedir aí pra você conectar um cabo USB pra USB-C e USB-C um no outro E vai começar já a transferência de dados Aí ele vai falar pra você colocar digital em um, digital em outro E acabou, pessoal Aí ele vai passar uma mensagem aqui falando Tudo que você quer transferir, app, e-mail, whatsapp, todos os aplicativos que existem Ele vai praticamente clonar o meu Mi 11 Pro para o Xiaomi 13T Pro Vai ficar praticamente um clone de um celular pro outro Já está já passando aqui já todas as transferências de dados aí via cabo Sem precisar aí aquele monte de groselha papagaiada que ficam fazendo aí no YouTube Pra conectar, ficar baixando aplicativo E baixar aplicativo e ficar naquela confusão toda Ficar conectando, pareando e que não sei o que lá não Conectou o cabo, já era, já acabou Simples e fácil Ajudei você? Então deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra usar as notificações Um cabo tipo C pra tipo C Hoje em dia todo mundo tem em casa Se você não tiver, é um cabinho aí de R$10 Mas hoje os conectores aí, tudo tem entrada hoje tipo C Pra tipo C Micro USB pra tipo C Tudo tem pessoal Então é bem melhor assim, ó Seis minutos demorou a cópia Muito rápido, ó Seis minutinhos Cópia concluída Rapidão, 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 rapidão Foi o tempo aí de eu ligar aqui, ó Cópia, todas as cópias concluídas Olha que top Todas as cópias concluídas Olha que celular monstro Topíssimo Ó Fotos e vídeos Músicas e áudio Message SMS Anexos e MMS Configurações do dispositivo Histórico de ligação Tudo pessoal App's 116 app's foram copiados E serão instalados após a configuração Muito top, ó Fechar o antigo Concluir o novo Preparando o seu smartphone Aí, ó Tudo novo, entendeu? Vai preparar agora para já ser Tudo configurado Agora eu já posso Já tirar aqui, ó O USB-C Que ele já vai Já começar aí A preparar A configuração Colocar a minha capa Que eu tinha esquecido De colocar a capa No celular, galera Celular sem capa Aqui não dá não, né? E o celular é monstro A câmera E é isso, pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Fui Fui E o celular E até a próxima